As relações do homem com a água. É essa a principal reflexão que a mostra propõe ao público. Para isso, une diversas vertentes científicas e artísticas para cativar e mobilizar pessoas. Ela não é uma exposição dura, é uma exposição divertida, bacana, para se ver aqui e ter uma inspiração em torno desse tema. A plataforma do encontro de ciência, arte, interatividade, o uso de tecnologia e o uso de objetos históricos. Essas coisas todas se relacionam para dar uma sensação. A água é um assunto sem fim. As esculturas ganham movimento por meio da água e dão possibilidade de senti-la. Nas telas, informações sobre o uso do recurso natural no dia a dia, lembrando a necessidade de ser sustentável. Objetos indígenas mostram como essa etnia extraz seu sustento do líquido precioso. Neste espaço, pisando nessas placas metalizadas, a impressão que se tem é de estar literalmente andando sobre a água. Daqui, a sensação passa dos pés para os olhos nas telas do cinema. É uma grande imersão na água. O telão apresenta vídeos com uma viagem às profundezas dos grandes oceanos. Mas a Mostra Água também apresenta a matéria de forma que preocupa quando mal administrada. As manchetes dos jornais relembram as grandes tragédias com enchentes, cada vez mais comuns no país. Mostrando também o maior desafio ambiental do Brasil. Em muitos momentos a gente mostra os dois lados, quer dizer, o lado positivo e o lado negativo. E a ideia é que a pessoa saia daqui se questionando e tome uma posição em função disso. Ciência e arte revelando beleza e perigo da maior fonte de vida ao alcance das mãos. A água é o nosso primeiro espelho. A água nos mostrou quem a gente era. Nós somos fundamentalmente feitos de água e se relacionar plasticamente com a água é uma coisa muito importante. A água é o nosso primeiro espelho.